Quero que sinta esse sentimento, agora eu nunca viva o intenso. Eu quero que você fique atento no seu celular, porque por gentil meu tio, todos os dias você vai buscar meu cliente falando com ele, sim senhor tio, bom pra nós. Boa ideia. Nossa, por que demorar não chegar? Eu sei onde ela vai... O que é isso? O que é isso? Seguramente prendeu, foi o mesmo que me prendeu? Sim, ele achou... Ele resolveu me atender aqui, porque achou que alguém poderia voltar. Como a gente faz coisa nem agora? Nós estávamos sozinha há muito tempo. E a mamãe? Onde que ela foi? Quem? Você tá mal? Nós precisamos combinar como a gente tem que passar a mamãe até a festa. Tá ficando... Vamos, pessoal? Vamos? Pode ser que a gente não liga. Saúde. Obrigada. Acabou, sumiu. Como sumiu minha irmã? Contra, vai alohar. Traz! Ai, não vai! Ai, não vai! Julinho, temos uma coisa, meu irmão. E a gente vai pra onde? Vou morar comigo e com a Carol. Gente, vamos passar pelo lado bom da vida. As duas dormem no meu quarto, porque ele é bem grande. O Rafael dorme no quarto do papai. Beleza. Vamos pra casa, seu quarto? Deus vai sempre estar conosco. Ela estava lá no sair da escola. Ela escutou tudo o que está acontecendo. Não acredito. Como você encontrou ela, Alice? Ela estava no sair da escola. Ela está contando tudo o que está acontecendo. Foi... Como você encontrou ela, Alice? Ela está lá no sair da escola. Ela está fugindo para a nossa empresa. Ela não aceita. Ela... Ela é você que pega nossos amigos e não devolve, né? Amiga, tem irmã.